Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Manificado, pessoal louco, vamos reger mais um beat aí E mano, já deixa like, comenta aí, compartilha o vídeo se gostar aí Comenta um beat legal que você quer me ver, rega no canal e... Se é mais longo, vamos já o react aí E é isso mano Sim Grazie Droga Manfica 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 Jota que ela vem pra dar memo, geral sabe que ela só quer uma coisa O seu dinheiro lançar um herdeiro, moleque sem medo na vida do crime Encontra o baile só pra tirar onda, nós fecha os naujas piranhas e joga Geral já sabe que eu tô sempre na moda, tá? Sempre na moda meu mano, hoje é só o baile ruim A mão dela marcou o que tá escalando Tinta do mal, é skunk, é várias ideias na bola de memo, parça Copo de whisky, uma mil cilindrada, de moto ninja, cheluca pra zack Ela gostar do knife, ela se molha pra um contraste, né? Ela me falou vida enquanto ela sentava igual aquela cadarxa Mas eu não sei, mas com certeza, as nossas amigas só foco no papo, né? Vivo na moto de mim agora, ficou fácil, né? Ouvi meu surdo na TV do meu quarto, enquanto ela joga essa bunda de quatro E ela se joga, se joga, se joga Eu tô nem vendo, tô logo comendo Boto no fundo depois da sua boca, eu boto no fundo, mano Eu tô nem vendo, e ela me mama e eu dedos e mola Dois um dois, fragrância do Cria, moleque, vou vende com a minha banda Sem medo da morte, da vida, abdita Joga no Jota, onde as mina se joga, e nós se vê no Dime Não, não é essa daí não, mano Ah tá, é moda, não é Jota Não, pode papo, não Não, demanda, não Coloca aí de novo, minha vida foi mal, mano Vou gravar certo agora, não Agora vai a boa, pode papo Se eu pico na moda, meu mano Hoje só o balião e a mandela Marquinhos e a estralana Poxa, o que você vai fazer? Ok, tá, ok? Poxa, a água e o péssica Mas eu vou fazer uma moda, mano Mano, ela se joga, mano Mano, você não vai fazer? Mas eu não consigo? Manda e a gente Se eu pô? Mano, pra mim A gente vai fazer uma moda Esse beat é muito bom Ninguém aparecendo galera Yeah galera Esse foi o vídeo mano Mussaru é muito daora mano Deu um beat mou Mussaru é muito daora mano Yeah pessoal esse foi o react do canal ai do beat do Mussaru Moda todo, o beat é muito daora Se inscreva no canal, deixa like Comenta ai mano, porque muitos dias Não esquece de gravar mano Grave esse beat Esse react hoje só pra Fortalecer a galera ai Mussaru é muito daora O beat ta muito foda mano Se inscreva no meu canal ai Compartilha o beat ai Me segue lá no insta Há uma de mil inscritos Mil e mil seguidores ai E quem me segue lá no instagram Vou seguir de volta E pessoal até o próximo react É nóis Trip 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 Chego na festa Duas garapas de copa Põe na pasta Ninguém me fala Eu sou trip Eu tenho trade Flá 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 Olha pra mim